Você quer saber como montar o seu fabuloso kit de astronomia? Seus problemas acabaram, você está no canal certo. Eu sou Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos astrotubers, seja bem-vindo. Normalmente é muito pedido aqui dicas para eventuais futuros astrônomos ou astrônomos amadores. Pensando nisso, eu resolvi fazer um vídeo falando cinco itens que eu acho essenciais para poder realizar uma observação no céu. Então vamos pensar que você tem seu telescópio e tal, quer sair, e o que é importante eu levar para fazer uma observação? Antes de mais nada, preciso avisar que esse é o kit que eu uso. Não quer dizer que seja o certo ou que você precise de tudo isso. Você não precisa de nada, você tem um telescópio, ou se você não tiver um telescópio, você pode só sair à noite para fazer um reconhecimento do céu. Um celular na sua mão já vai ser demais, porque já vai ter mapas astronômicos, vai ser legal pra caramba. Então chega de enrolação e bora para o vídeo. Bom, o primeiro item que eu quero marcar nessa lista é os itens de conforto. Eu não vou nem chamar por um item específico, vou colocar aqui itens de conforto. Coloca aí, itens de conforto. Por quê? Porque você vai estar ao relento e é bom você estar confortável, senão você não vai ficar observando muito tempo. Logo, um item muito importante é um banquinho dobrável. Yes, eu tenho esse banquinho. Gosto bastante dele, apesar que a Dai quebrou ele. Eu não quebrei nada. Você quebrou, ela que quebrou o meu banquinho. Você que quebrou, estou muito pro volume. Enfim, um banquinho é interessante, porque você pode colocar do lado do telescópio, apesar de que você pode querer ser daqueles caras que gostam de ficar em pé fazendo observação. Mas sentar do lado do telescópio é bom demais. Tem muita gente que quando vai observar, gosta de conectar o telescópio no notebook pra fazer imagens incríveis. Então você vai acabar precisando ainda de mesas dobráveis, cadeiras. E aí, meu amigo, você vai comprando várias coisas assim, mas kit de camping geralmente é uma boa opção. Aquela velha cadeira de praia já resolve tudo, que você vai ficar confortável e poder olhar pro céu. Outra coisa importante que eu preciso acrescentar aqui o kit de conforto é que a melhor época pra gente observar geralmente é o inverno, que tá mais seco. Por causa disso, geralmente quando a gente tá observando o céu, tá muito frio. Então não esquece de levar a toca, levar a blusa, levar um cobertorzinho caso você queira. Eu cortei os dedos da minha luva, porque é mais fácil mexer na câmera, no telescópio, com os dedos cortados. Mas você pode fazer que nem a Dai e comprar aquelas luvas que tem touch. Mas não funciona muito bem. Eu comprei uma canetinha de celular. É, canetinha de celular é boa pra tirar foto celular também. É como eu falei, visita aquela área de kit de acampamento do supermercado e você vai encontrar umas coisas muito legais. Umas coisas muito legais. Lanchinho. É, comida é importante também pra dica de conforto, ó. Tô esquecendo comida. Outro item importante é ter algumas ferramentas, como chave em aliens. Bom, se você tá indo pra uma noite de astronomia, você tem que se preparar pra ela. Porque se algo der errado, você pode ter perdido aquela noite. Então você vai levar todos os seus equipamentos e de repente precisa fazer um conserto de emergência. Então por isso é importante você ter um mini kit de ferramentas pra aquele momento. Chaves que caibam no seu telescópio. Geralmente você acaba usando esse tipo de chave aqui ou aquele conjunto de chave de fenda mesmo. Se possível, leva também uma fita isolante ou uma silver tape. Porque elas são incrivelmente necessárias. Qualquer problema que aconteça, você vai passar fita. Seu telescópio tá lá, cai um parafuso, mete uma fita lá no tripé. Você vai ver que o nível de gambiarra possível é enorme. Então é melhor ter essas ferramentas à mão. Não esqueça que se o seu telescópio possui um motor ou você vai levar um notebook, é bom você levar uma extensão. Vai saber aonde você tá, se você vai ter eletricidade próxima. Também é legal levar um adaptador, porque normalmente você vai encontrar uma tomada que não sabe qual é. Se você for procurar num camping, por exemplo, você vai ver uma tomada que pode ser de qualquer jeito. Sabe-se lá que tomada encontraremos no futuro. Ou bateria extra, vai que nem tomada... Aí por causa do notebook, né? Mas quem tem bateria extra de notebook? É mais que ter isso em câmera, né? Ah, câmera sim. Próximo item importantíssimo é o laser verde. Nossa, minha vida mudou quando eu comprei o laser verde. O laser verde é mais potente que o laser vermelho e também espalha mais que o laser vermelho. Isso faz com que ele tenha um rastro assim na noite. Então você consegue ver quase um sabre de luz assim dele saindo. Então como você consegue ver o rastro dele, ele é um bom equipamento pra você apontar estrelas. Então é legal pra você ir com as pessoas assim e falar assim, ó, tá vendo aquela estrela ali? Aquela ali, ela se chama Alberto. Outro uso é no seu telescópio. Normalmente quando a gente vai usar o telescópio, é bom a gente ter a buscadora bem calibrada. Porque a buscadora é o que auxilia a gente a apontar pra estrela. Que é esse telescópiozinho aqui, pequenininho, se você não sabia. Mas se você não tem um prisma no seu telescópio, você vai ver que um pequeno problema. Quando você tá apontando, você vai ver imagens de ponta cabeça. Então quando você tá observando pra baixo, é pra cima e pra cima é pra baixo. Então pra você conseguir apontar, é meio chatinho. Você acaba tendo que usar uma ocular que tem um grande ângulo assim pra você chegar na estrela que você quer. Então dá um pouco de trabalho e isso pode ser até frustrante. Mas aí você usa o laser verde no seu telescópio. E eu sei que isso é roubalheira, mas é muito bom, fica muito mais fácil tudo. Você põe o seu laser verde no seu telescópio e ele cria um facho de luz. E aí você se guia pelo facho de luz pra apontar no seu alvo. Nossa, mano. Você vai ver como horas e horas vão ser bem gastas com essa técnica simples. Você só precisa de um laser verde bem potente. Esse aqui é meio fraquinho no caso. O próximo item que eu considero super importante pra fazer observações é o mapa celeste. Antes de mais nada, se você não tem muita noção de pontos cardeais no local que você tá, é importante ter uma bússola, né? Pra você saber onde tá o norte, onde tá o sul. Isso é meio que o básico. Caso você prefira, você pode instalar um desses aplicativos no seu celular e pronto. Fica muito mais fácil você se localizar no céu utilizando o celular. Alguns dos melhores aplicativos têm a opção visão noturna, o que facilita a tua vida demais. Aliás, a gente já fez um vídeo que a gente falou de aplicativos de celular e de astronomia. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Se você não conhece, corre lá. E o último item da minha listinha é... Uma lanterna de cabeça. Olha. Ai, ai. Tá apertando muito. Aí você vai falar assim, Nossa, mas na astronomia você não vive falando que tem que tá tudo escuro, que escuro é melhor, porque uma lanterna... Então vai existir momentos em que... Olha. Então, tomara que não, mas vai existir momentos, muito provavelmente, que vai cair seu ocular no chão, você vai perder um parafuso, você vai querer enxergar alguma coisa. E vai estar muito escuro. Então é bom você ter uma lanterninha, algum jeito de se localizar. Uma opção é uma lanterna de cabeça, que é bem legal e tal, e estilosa, fica na direção e você fica com as mãos livres. Ah, mas é... Lanterna não vai me atrapalhar uma observação? Vai. E se você tiver com amiguinhos, eles vão te dar um tapão se você ligar a lanterna. Por isso é legal ter uma lanterna que tenha luz vermelha, como essa. Tchau, tchau. Gostou? Ó, ó. Toma. Ó, ó. Tô picando no ré. Se você não tem uma lanterna vermelha, não tem problema, você pode comprar uma lanterna normal e colocar um celofane vermelho nela. Já ajuda demais. Mas aí passa bastante fita pra não cair o celofane no meio da observação. Ok, agora eu sei que a gente tem muito astrônomo amador que assiste o nosso canal, tá aqui vendo nossos vídeos. E aí a pergunta que vai pra eles é, quais são os seus cinco itens principais no seu kit de observação? Tem algum item que vocês consideram muito importante que eu não falei aqui? Comenta aqui embaixo, vamos criar aqui uma discussão sobre isso. E aliás, eu preciso lembrar vocês que o AstroTubers é feito por astrônomos profissionais. E caso você queira que a gente continue com o nosso trabalho, eu preciso da ajuda de vocês. Pega aqui esse vídeo, joga lá no grupo da família, mano. Invade lá o grupo da família, comenta lá. Ó, gente, aqui ó, uns itens legais que vocês me darem de aniversário. Assiste esse vídeo aqui. Assiste aí, ó. Coloca em ordem de importância. Ó, esse aqui tá o marco, eu já coloco o link das lojas e tal. E pra ajudar nós, não esquece de curtir o nosso vídeo, apertar o sininho e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Você tem várias maneiras de auxiliar a gente. Uma é dando aquele botão de aplauso que dá uma graninha pra gente. Outra é mandando um pix pra gente. Ó, o QR Code, que da hora aqui o QR Code pra vocês. Pra colocar aqui o QR Code? Aqui, aqui, aqui. Vou deixar o código também lá no comentário fixado. Ou também se tornando um apoiador do nosso canal. O apoiador do nosso canal tem um grupo de WhatsApp com a gente. Yes! Além de receber o vídeo antes que ele saia. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. E se você quiser ver o vídeo antes que ele saia. E se você quiser ver o vídeo antes que ele saia. E se você quiser ver o vídeo antes que ele saia. E se você quiser ver o vídeo antes que ele saia. E se você quiser ver o vídeo antes que ele saia. E se você quiser ver o vídeo antes que ele saia. E se você quiser ver o vídeo antes que ele saia.